Bem pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um bloco no canal, eu estou morto, 10% ou 15% das pessoas que aqui me acompanham no Youtube é do sexo feminino, eu digo-vos uma coisa, depois de aparecer aqui em vídeo, nestes trajes, nestes modos todo ensopado, acredito que isto vai passar para 5. Malta, vim fazer agora uma corridinha, corri tipo 4km e meio, fiz isto em 34 minutos, ou seja, 7 minutos e 48 segundos mais ou menos por cada quilómetro, como vocês bem sabem eu gosto de correr para manter a forma, já que eu por norma não saio de casa há muito tempo, e é isso, hoje o que é que eu irei fazer amigos, hoje vou reagir agora ao jogo do Sporting contra o Nacional, e depois provavelmente vou dar uma voltada à Invicta com os meus amigos, portanto, opá. O meu último bloco, ainda nem saiu, sai amanhã, neste dia vocês já terão visto, espero eu, o link está aqui caso vocês queiram ver, e espero que vocês gostem, ok amigos? Pá, e agora vêm comigo, vamos lá, que eu ainda tenho que me limpar. Este é o outfit, pá, camisola da Guess, aqui umas calcinhas mais formais, eu normalmente ando de fato treino, mas não quis andar novamente de fato treino, portanto, uma calcinha mais formal. Bem malta, vocês não devem conseguir ver bem, mas ali supostamente é a Câmara do Porto, aqui temos um monumento incrível, como é que é Rafa? Está tudo bem? Está tudo bem. Pá, aqui é o resto da cidade, estamos aqui na Avenida dos Aliados, para quem não é do Porto, nós vamos dar ali uma volta, e eu já vos vou mostrar entretanto o que é que se passa. Malta, está aqui o Mac, teoricamente isto fecha uma da manhã, acho, eu de acordo com o horário que tem ali, pá, nós chegámos, pá, alguns minutos atrasado, ó Rafa, como é que é? Essa barriga, agenta ou nem por isso? Eu tento abrir ali aquilo e que ele está fechado, que a minha barriga não aguenta muito mais, fô. Pá, tens que ser como o Marega, o Marega no Ramadão, também só pode comer depois do sol cair. E aí, malta, pá, a luz está... é o que se pode arranjar, pá, aqui a luz artificial dos candeeiros. Pá, nós estamos aqui no Porto, e eu passei-vos umas imagens lá há pouco aqui da Pontelão Luís, eu sei que não deu para ver, pois as luzes estão apagadas, pá, mas nós chegámos aqui um bocadinho tarde e por esses mesmos motivos as luzes já... O que é que nós vamos fazer agora? Pá, vamos mandar vir um Uber Eats, comer aqui um Maczão, provavelmente ali para o spot do tribunal, vocês não devem conhecer, pelo menos quem não é aqui do Porto, mas eu vou dar aí umas scenes, vou-vos mostrar. E é isso, pá. O Rafa, quando é que foi a última vez que viste aqui concretamente, aqui ao Douro? Foi a última vez que eu vim com vocês, pá, aí há pelo menos meio ano ou um ano ou mais. Mano, eu já não vim aqui ao centro do Porto, e aqui há Pontelão Luís, vocês estão a ver as gaibotas, mas é algo normal. Já não vim aqui há mais de um ano, é incrível. Nós antes da pandemia, mano, estávamos todas as semanas aqui. Exatamente, é. A nossa rotina era, um dia, isto no fim de semana, sexta, sábado e domingo, uma noite íamos, vingamos aqui dar uma volta ou íamos ao cinema. E no outro dia íamos ao estádio e ver o jogo de futebol, mano. E agora olha bem como é que a nossa rotina mudou. Às vezes num dia vinhamos aqui, no outro dia íamos ao cinema e no outro dia íamos ao futebol. Isto quando era domingo. O Carlos hoje não veio connosco, o homem estava um bocado cansado por causa do trabalho. Portanto, nós viemos aqui com o Tó, vocês puderam ver as imagens. O Rafa não tinha nenhum carro disponível e eu ainda vou comprar o meu agora no verão. Portanto, pá, foi ali como nos velhos temos, ali mesmo no Tó. Cá em Portugal há a Serra da Estrela, mas o pessoal acha que a Serra da Estrela é a montanha mais alta porque ainda não viu isto. Observem o quanto isto sobe. Oh Rafa, exemplifica, anda lá. Bora, tu à frente. Até aqui, com o vento a vir eu não consigo. Mano, vocês conseguem não ter a percepção disso, mas olhem bem. Isto aqui, Jesus, eu se caio aqui. Bem, está aqui o famoso Uber Eats, aqui uma cheeseburger já foi, ainda há aqui outra, batatas fritas, pá, umas minis e temos aqui, ó, 10 nuggets, mano. Grandes nuggets. Oh Rafa, fora disto aí, está a cair bem, mano? Jesus, eu não sei porquê. Diz, diz, diz. Eu falei uns problemas ali com o homem do Uber Eats, primeiro como encontrasse este spot aqui, o spot mais conhecido do Porto, aqui à beira do tribunal, que o homem não conhecia, não sei como. Não, até não sei porquê, mas a cheese e o meca à noite sabem ser melhor. By the way, oh, olhem aqui, sem pica ou sem mostarda, é muito importante. Digamos agora a melhor parte do vídeo, é o fim dele. Fato a brincar. Nós fomos de autocarro após aliados, mas nós resolvemos vir do Uber porque faltava uma hora, pá, e como é tarde, não vale a pena estar ali à espera de uma hora. A viagem de Uber até cá também não é cara, portanto, resolvemos apanhá-lo. Pá, relativamente ao vídeo, espero bem que vocês tenham gostado. Olhem, se vocês não tiveram gostado do vídeo, não posso fazer nada, né? Foi o que se arranjou. Pá, digam aí nos comentários se vocês curtiram. Não se esqueçam de subscrever o canal, é a primeira vez no terceiro blog que eu peço para vocês fazerem isto, portanto, é de loubar. Subscrevam o canal, pá, ativem o sininho. Eu vou deixar também aqui o meu Instagram e o do Rafa é mais uma novidade porque um gajo hoje está engenhoso, portanto, aproveitem para nos seguir no Insta. Pá, e beijos num próximo vídeo. Eu agora vou tentar fazer um blog por semana, portanto, e este vai ser para a próxima semana. E vamos ver para onde é que eu vou na semana seguinte. Pá, Rafa, curtiste aparecer aqui mais uma vez. E o Bruno disse tudo, tipo, apoiem aí o canal, já sabem, subscrevam, deixem aí um comentário. O Bruno agora tem inovado aqui com uns vlogs, eu acho que é uma cena fixe, espero que vocês também estejam a gostar. E há, tipo, lá que são, já sabem. É isso, manos, pá, espero que tenham gostado e beijos-vos numa próxima.